O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudia os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, Então, o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou Então, Paulo e Silas responderam Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor. Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 16, dos versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Reflexão O Espírito Santo, o paráclito, de advogado de defesa, se torna acusador. João capítulo 18, versículo 8. Acusador do mundo, pois demonstrará ao próprio mundo todo o seu delito, quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Demonstrará o pecado do mundo e dos judeus que rejeitaram Jesus. O pecado consiste em não crer na palavra e na pessoa de Jesus. Ao rejeitar Jesus, rejeitaram o Pai que o enviou. O Espírito bradará a justiça, a exaltação de Jesus na glória do Pai. O mundo, rejeitando Jesus, não será capaz de alcançar a justiça. Jesus, a testemunha fiel da vontade do Pai, não estará mais visível. Jesus viveu como advogado paráclito, mostrou qual é o caminho para Deus, defendeu os seus do maligno e enviará um outro paráclito. João capítulo 14, versículo 16, para atestar a veracidade da sua palavra. Ao anunciar sua ida ao Pai, os discípulos são tomados de grande tristeza, mas deveriam, ao contrário, se encher de alegria. A ida de Jesus dará ocasião ao julgamento do mundo. A exaltação de Jesus é a possibilidade de que venha o outro paráclito, o outro defensor e consolador, que proclamará a vitória de Jesus sobre o mundo e o maligno. A vitória e a exaltação de Jesus é o juízo do mundo, a derrocada e a extinção de toda e qualquer potência do chefe deste mundo. Mas, e quanto a nós? Será que estamos nos deixando inspirar pelo Espírito Santo de Deus para seguirmos as palavras de Jesus Cristo? Ou será que estamos preferindo obedecer o chefe deste mundo? O que temos preferido fazer mais? Participar das santas missas? Participar do banquete do Cordeiro com as nossas famílias, amigos, familiares e conhecidos? Ou será que temos preferido passar mais tempo nas redes sociais? Ou até mesmo discutindo partidismos e dividismos? Obrigado e ofendendo os nossos irmãos para defender ideologias mundanas? Reflita! Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém.